Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar Rabanada com creme inglês A Rabanada é um clássico no Natal brasileiro Em algumas regiões é bem conhecida, em outras nem tanto Eu, por exemplo, nunca tinha experimentado Rabanada Fui experimentar há pouco tempo e claro que eu já me apaixonei Se você ainda não experimentou Rabanada, experimenta porque vale a pena Cara, é muito gostoso, os aromas que ficam na sua casa enquanto você está preparando são deliciosos Meu, vale a pena Para preparar Rabanada você vai precisar de pão amanhecido, leite, creme de leite, raspas de laranja Essência de baunilha, ovos, manteiga, açúcar, canela e anis estrelado E para o creme inglês você vai precisar de leite, açúcar, essência de baunilha e gema de ovo peneirada E eu vou começar fazendo aqui uma infusão com leite para deixar a sua casa já com aquele cheiro maravilhoso Então eu vou colocar na minha panela aqui o leite E aí eu vou juntar a canela em pau Vou colocar também anis estrelado que dá um sabor especial E aí eu vou colocar açúcar, a baunilha, eu estou usando a essência de baunilha Mas você pode usar aí a fava que fica muito gostoso E vou colocar também as raspas de uma laranja E cara, essas raspas da laranja dão um sabor todo especial, fica incrível E aí eu vou deixar esse leite aí esquentando até ferver Depois eu desligo e deixo ele esfriar para a gente depois molhar o nosso pão Enquanto eu vou deixar aqui o meu leite esfriando, eu já vou começar a preparar o creme inglês Então eu vou colocar aqui no meu bowl as gemas e vou juntar o açúcar E aí eu vou bater aqui até ficar um creme esbranquiçado Meu creme já está esbranquiçado, então agora eu vou ferver o leite Vou colocar aqui na panela o leite e a essência de baunilha E aí eu vou deixar até ferver Quando o leite ferver eu vou desligar e aí eu vou começar a temperagem aqui das gemas Vou fazer o que? Vou colocar um pouco de leite, vou misturar bem Vou colocar mais um pouco de leite, vou misturar bem E isso eu vou fazer que é para as gemas não coagularem E aí fica aquele creme lisinho, não fica talhado Já coloquei todo o meu leite e agora eu vou voltar esse leite junto com os ovos para a panela Agora eu vou deixar aqui na panela em fogo baixo, vou misturando até chegar no ponto E o ponto do creme inglês é um pouco complicado aí Se você tiver um termômetro facilita a vida, porque ele deve chegar aí a 82 graus Chegou 82 graus pode desligar, está pronto Agora se você não tiver um termômetro, aí você vai ter que deixar ele em ponto de napê Que é aquele ponto onde você passa o dedo atrás da colher e forma um caminho sem que volte E caso tenha o creme inglês talhe, que às vezes acontece Tem uma dica aí que dá para você recuperar o seu creme É só você bater ele ou no liquidificador ou com um mixer que ele vai voltar Já estou com o meu creme inglês pronto O nosso leite aqui já está infusionado, já está cheio de sabores Então agora eu vou começar a preparar aqui a rabanada Vou cortar o meu pão Eu estou usando aqui o pão tipo brioche porque ele é um pão mais adocicado e eu acho mais gostoso Mas você pode usar o pão que você preferir A tradição aqui no Brasil é usar o bom e velho pão francês E agora eu vou quebrar aqui dois ovos e vou bater esses ovos até eles se misturarem bem Agora é só pegar o pão, passar no leite, passar no ovo e fritar Eu vou fritar na manteiga porque eu acho que fica muito mais saboroso A manteiga deixa um sabor incrível Mas você pode fritar em óleo também porque na realidade a receita tradicional é feita em óleo Então eu vou colocar a minha manteiga aqui para derreter na panela E aí vou fritar, deixar bem douradinho de um lado, bem douradinho do outro E aí vou escorrer em papel toalha e já era E aí 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 Minhas sabanadas estão prontas e agora eu vou polvilhar aqui por cima delas açúcar de confeiteiro. Depois eu vou colocar aqui com meu creme inglês e vou servir essa delícia. Música E é isso pessoal, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se fizer a receita, marca a gente lá no Instagram. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal e clica lá no sininho para você receber as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Música Música